Música Estamos aqui para explicar um pouco da prova de esgrima do pentato aeronáutico. Ela utiliza as regras da Federação Internacional de Esgrima, então praticamente nas partes de segurança e da execução da prova é muito idêntica à esgrima. Então aqui podemos mostrar a vestimenta do atleta. Ele tem por baixo inicialmente uma camiseta normal, não existe especificada uma regra ou nada que determine, mas é mais para o atleta se proteger um pouco mais. E obrigatório o plastron, que é uma camada a mais de proteção para garantir que ele não tenha nenhuma possibilidade de se machucar na hora que ele leva o toque com a espada. E por cima a jaqueta também, que tem uma característica especial para resistir a qualquer toque com a ponta da espada, ou seja, isso garante total segurança do atleta se ele estiver devidamente equipado. Aí temos a máscara de esgrima, também obrigatória, toda padronizada e definida pela Federação Internacional. Ela basicamente é uma máscara que permite ao atleta ter uma visualização normal da prova toda e protege também contra qualquer tipo de ação do oponente, principalmente na parte do pescoço, que é uma região muito sensível. A esgrima também, para ela ser legal, é muito importante a gente saber quem tocou o outro primeiro. Então o Kurovski, nesse momento, eu estou jogando com ele, digamos que ele esteja com a espada, claro, se eu der um toque nele, acende a luz vermelha ao fundo. É assim que o árbitro consegue ver qual atleta tocou o outro primeiro e é assim que é feita a marcação de pontos. Temos uma característica no pentato aeronáutico, que é diferente de qualquer competição de esgrima, é que a partida é realizada em dois minutos. No término dos dois minutos, se a partida estiver empatada, 0x0, 1x1 ou 2x2, os dois perdem o combate. E nenhum dos adversários ganha ponto, que na verdade é a parte principal para a gente. É os pontos que cada vitória vai representar na pontuação final do pentato aeronáutico. Here we go!